Aê, coração! Vamos embora! Diga a ele que volte inteiro Já estamos em janeiro Tem dois anos que saiu daqui Diga a ele que já curei Vez em quando dói, eu sei Recaídas todo mundo tem Todo mundo tem Peço voltar Pro lugar de onde você nunca devia ter saído Peço voltar Eu sei que já cansou Tantas vezes sofrido Peço voltar Mas que volte dessa vez Matendo sem castigo Peço voltar Meu coração Andarilho por razão Volte a ser meu amigo Alô, coração! Alô, coração! Diga a ele que volte inteiro Já estamos em janeiro Tem dois anos que saiu daqui Diga a ele que já curei Vez em quando dói, eu sei Recaídas todo mundo tem Todo mundo tem Peço voltar Lugar de onde você nunca devia ter saído Peço voltar Eu sei que já cansou Tantas vezes sofrido Peço voltar Peço voltar Peço voltar Mas que volte dessa vez Matendo sem castigo Peço voltar Meu coração Meu coração Andarilho por razão Meu coração Andarilho por razão Meu coração Andarilho por razão Volte a ser meu amigo Devia ter saído Peço voltar Eu sei que já cansou Tantas vezes sofrido Peço voltar Mas que volte dessa vez Matendo sem castigo Peço voltar Peço voltar Meu coração Andarilho por razão Volte a ser meu amigo E aí